E dois campineiros vão percorrer mais de 4 mil quilômetros em 30 dias. Neste período, a dupla vai passar por nove estados e assistir a sete jogos da Copa do Mundo. Toda a aventura será a bordo de uma Kombi. O repórter Rafael Gniper conta mais detalhes desta empreitada. A Kombi já está assim, bonitona, toda decorada de verde e amarelo para a aventura. O projeto começou há quatro anos e vai ter início daqui a pouquinho, há menos de um mês para a Copa. A saga dos amigos André e Peter é mais do que uma viagem. É também a realização de um sonho antigo. A ideia surgiu na realidade quando anunciou a Copa no Brasil mesmo. A gente, somos fãs de futebol, adoramos a seleção brasileira, a Copa do Mundo. Então surgiu a ideia, surgiu a Copa no Brasil e a gente já teve a ideia. Para assistir a sete jogos vão ser nove estados, 4 mil quilômetros percorridos durante 30 dias. Para juntar um corintiano e um ponte pretano no mesmo veículo por tanto tempo, só o amor ao futebol e à seleção mesmo. Além de acompanhar os jogos de perto, os bancários vão manter um site atualizado com informações, fotos, vídeos e dicas dos locais por onde passarem. A expectativa para o início da viagem é grande. O coração está batendo muito forte. A gente está aí há quase 20 dias para a Copa do Mundo. E o planejamento de muito tempo que a gente vem fazendo é um sonho que se torna realidade. A partir do dia 13 de junho, os amigos vão colocar o pé na estrada e viajar com essa Kombi pelo país. Mas o que eles querem mesmo é que um outro motorista, vamos assim dizer, da seleção, nos conduza para o hexacampeonato. Tanto é que o lugar dos jogadores na Kombi já está garantido. O Felipão mandou muito bem. A gente concorda exatamente. É uma seleção que eu gostei da escalação. Independentemente da vitória ou derrota da seleção, André e Peter já saíram vencedores da Copa. Voltam da viagem com memórias e histórias inesquecíveis. E nós ficamos por aqui. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band. Lembrando que na segunda-feira, estreia o Acontece Regional com informações e prestação de serviço a partir das 7h30 da manhã aqui na Band. Eu espero você. Uma boa noite e um ótimo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho